MÚSICA Quebra tudo! Chora a guitarra! MÚSICA 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 Por onde eu passo, eu deixo meu rato, eu sou filho de papai Por onde eu passo, eu deixo meu rato, eu sou filho de papai De papai De papai Papai é aquele que fez o céu Papai é aquele que fez o mar Papai é o dono de tudo, é o dono do mundo Debaixo da graça Papai é o dono do ouro e da prada Papai é o dono do ouro Por onde eu passo? Por onde eu passo, eu deixo meu rato, eu sou filho de papai De papai De papai De papai Vai, glu-glu, vai, glu-glu Muito bem, um Feliz Natal pra você que já começa o dia de hoje Neste dia 25 de dezembro Ao som da banda Radiação É o som do gospel pra gente começar esse dia em ritmo bacana E hoje a banda vai estar com a gente ao longo de todo o programa Já vou receber o pessoal aqui Gostei de ver que vocês ocuparam todo o espaço do estúdio Seja bem-vindo Rodrigo Todo o pessoal aí, toda a galera que vai acompanhar a gente ao longo desse programa Obrigado Amaral, obrigado pelo convite Damos um bom dia pra você e pra todos os nossos telespectadores Bacana, daqui a pouco a gente toca mais Você que tá em casa fica ligado Esse é o Agora, o programa da comunidade Quero dizer uma coisa pra você que tá ligado com a gente Diretamente aí do Careiro da Vaz Eu vou dizer assim, ó Feliz Natal, meu amigo Seja bem-vindo Hoje é dia 25, é feriado E a gente já começa a acordar, todo mundo É o dia internacional do R.O. Já tá tudo pronto aí? Seu Gato Júnior disse que trouxe A diretora de jornalismo, Marcela Rosa, também O Ivan Nascimento não se deu muito bem Acabou não trazendo Mas tem R.O. pra todo mundo Como é que tá aí na sua casa? Eu espero que tenha bastante pra esse almoço Que é muito especial Almoço de confraternização, afinal de contas Hoje é Natal e vale muito a pena ficar em família São 10 horas e 58 minutos O programa Agora, que também é o programa da sua comunidade Ao longo de toda essa edição Vai trazer informações sobre o glorioso O grande concerto, o espetáculo de Natal Realizado ali no entorno do Teatro Amazonas Nós vamos falar daqui a pouco ao vivo Direto daquela área ali do Largo de São Sebastião E ao longo dessa edição Contamos com a sua participação pelos telefones Ligue, participe Ao vivo com a gente aqui nos estúdios São 10 horas e 59 minutos Prepara a banda radiação Porque o programa Agora já está no ar Quebra tudo, chora que torna E a minha gravata de blusa regata A minha gravata de blusa e a minha gravata de blusa de cordão Jesus tá interessado é no seu coração Curtindo rock, papai, 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 papai ou 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 papai? Jesus tá interessado é no seu coração Dando em gravador, Jesus tá ligado, te leva de dedo ou de cordão Jesus tem interessado, é no seu coração Sente no rock, papai, eu chote, eu vou bater pro vovão Jesus tem interessado, é no seu coração Por onde eu passo, eu deixo meu rato, eu sou filho de babai De papai, de papai Papai é aquele que fez o céu Papai é aquele que fez o mar Papai é o dono de tudo, é o dono do mundo, é o dono da graça Papai é o dono do ouro e da prada Papai é o dono do ouro Por onde eu passo? Por onde eu passo, eu deixo meu rato, eu sou filho de papai De papai, de papai De papai Vai, glu-glu, vai, glu-glu De terno e gravata, de blusa, regata, chinela, de tenda, de cordão Jesus tem interessado, é no seu coração